No vídeo anterior, estudamos a visão freudiana das neuroses. Agora, vamos abordar a neurose de transferência, um tipo específico de neurose que ficou de fora do vídeo anterior. A transferência é uma neurose que merece um vídeo só para ela, justamente por ser uma neurose universal. É praticamente impossível escapar da transferência. Na verdade, é praticamente impossível alguém escapar de ter pelo menos um pouquinho de cada uma daquelas neuroses que vimos no vídeo anterior. Sintomas neuróticos leves, aqui e acolá, fazem parte da normalidade. Mas, se a neurose se apresenta de forma exacerbada, aí é bom procurar tratamento. Bom, a neurose de transferência merece um vídeo especial, justamente porque ela faz parte do nosso cotidiano. Boa parte de nossos relacionamentos envolve algum nível de transferência e ela pode ter um papel importante na educação. Dê uma olhada. O termo transferência foi utilizado por Freud pela primeira vez em 1900, no livro A Interpretação dos Sonhos. Nesse livro, ele afirma que partes dos acontecimentos que se desenrolam ao longo do dia são transferidos para os sonhos e retrabalhados pelo inconsciente. Muitas das imagens e situações experimentadas em sonhos são simplesmente frutos da transferência, ou seja, o inconsciente. Aquela parte submersa da sua mente transfere para essas imagens e situações as alegrias, tristezas e angústias vivenciadas ao longo do dia, como uma forma de retrabalhar as nossas experiências. Os sonhos são uma forma inconsciente de lidar com as experiências diurnas. Mas Freud também percebeu que, assim como o inconsciente transfere os restos da experiência diurna para os sonhos, ele também faz outro tipo de transferência. Nesse outro tipo, o inconsciente dos pacientes transfere sentimentos vividos em relacionamentos do passado para a pessoa do analista. Então, a partir de um momento, os pacientes começavam a depositar em Freud sentimentos que eles tinham por seus pais, por amigos e outras pessoas do passado, em um processo totalmente inconsciente. Mas o processo de transferência desses afetos ocorre em diferentes relações, e não apenas na relação paciente-analista. Ao longo da vida, as pessoas transferem seus afetos vividos na infância para outras figuras que passam a ser depositárias desses afetos. É um processo inconsciente de repetição de formas de se relacionar com as pessoas. Veja um trechinho da fala da psicanalista Eva Tokerman. Transferência é um fenômeno que Freud observou nos primórdios da psicanálise. Ele percebeu que todas as emoções e sentimentos que os pacientes estavam vivenciando no consultório, na análise com ele, não eram dirigidos, na verdade, a ele, mas sim às primeiras figuras da infância daqueles pacientes. Então, quando ele percebe que aquelas emoções e aquelas experiências não pertencem àquele momento atual, mas sim ao momento passado, ele dá esse nome de transferência, porque a própria palavra já traz o significado. É transportar do passado para o presente, das figuras do passado para a figura atual. Essa é uma tendência que nós todos temos, na verdade. Os padrões de relacionamento antigos, primitivos, nós temos a tendência de repeti-los, de se tornarem justamente padrões de relacionamento pela vida fora. Então, a psicanálise percebendo isso, ou, aliás, o Freud percebendo isso, ele se deu conta que isso poderia ser um instrumento para tratamento dessas nossas particulares neuroses. São verdadeiras novelas, né? É ciúmes, inveja, ódio, amor, paixão, traição. De fato, Freud percebeu que a transferência poderia ser uma porta para o tratamento dos conflitos que seus pacientes neuróticos apresentavam. Na medida em que o analista se torna o depositário do afeto e da confiança do paciente, torna-se facilitado o trabalho de dissolução dos conflitos que levaram o paciente à clínica. Dê uma olhada. O analista utiliza esse fenômeno da transferência para, através de interpretações de fantasias e conflitos no inconsciente, e desfazendo esses nós que amarram o presente ao passado e perturbam tanto os relacionamentos. Por exemplo, aquela pessoa que briga com todos os chefes nos empregos que consegue, aquela outra que fica esperando a admiração de todo mundo. As relações com os genitores, com companheiros, com sócios, com chefes, também vão se tornando mais reais, menos permeadas de projeções. Mas não é só o analista que se torna objeto de transferência. Repetidamente atualizamos os depositários dos nossos antigos afetos e padrões de relacionamento. Um desses depositários é a figura do professor. Freud considerou por vários anos que a educação escolar poderia ser uma aliada poderosa da psicanálise. Ele acreditava que uma educação voltada ao esclarecimento das questões relacionadas à sexualidade preveniria a instalação de muitas neuroses. No final de sua vida, contudo, Freud já não acreditava mais nisso. Para ele, a educação teria pouco a oferecer nesse sentido. Mas, Anna Freud, sua filha, pensava diferente e se dedicou à difusão da teoria psicanalítica na formação de professores. Com o tempo, entretanto, os professores abandonaram o estudo da psicanálise por considerá-la de pouca utilidade. Sabe aquele professor incrível que dava aulas excepcionais e que você nunca conseguiu entender por que uma parte da turma achava as aulas dele um verdadeiro tédio? Pois é, esse professor provavelmente era objeto da transferência dos seus antigos afetos. Por isso ele parecia tão incrível para você. Mas por que um professor pode ser objeto de transferência para alguns alunos e não ser para outros? Bom, o processo de transferência é inconsciente, ou seja, a gente não sabe em detalhes como ele opera, mas em geral, a transferência é facilitada em ambientes nos quais o diálogo é uma constante, como na sala de aula, por exemplo. Quando o estudante tem a possibilidade de falar e se posicionar livremente com seus professores, é mais fácil que esses professores se tornem depositários de antigos afetos de seus alunos, ou seja, os estudantes vão querer reviver com esses mestres as relações que tiveram com outras figuras de afeto. Mas veja que curioso! Na transferência, a figura do professor é esvaziada e preenchida com tudo aquilo que as figuras de afeto originais representavam. Por isso, um professor que é incrível aos seus olhos pode ser visto como medíocre aos olhos do resto da turma, porque você não vê o professor, você vê uma reedição de um antigo afeto, e só você consegue ver isso porque a transferência é sua. Mas quando falamos em afetos, falamos também em desafetos. Ou seja, tudo o que envolve o universo da afetividade, como o amor, o ódio, a antipatia e o medo são elementos que estão implicados nos processos de transferência. Freud, por exemplo, teve um paciente que tinha medo de apanhar no consultório porque transferia para o analista a figura autoritária do pai, embora Freud jamais tenha sido agressivo com o paciente. A transferência pode ser um bom estimulante para a aprendizagem. Na medida em que os professores são percebidos como reedições de outras figuras de afeto, como os pais, eles se tornam um espaço de investimento para o estudante. Ou seja, estudar passa a ser uma forma de investir nesse vínculo. O estudante quer o reconhecimento dos professores e percebe que estudar é uma forma de garantí-lo. Pode parecer antiético fazer uso da transferência para promover a aprendizagem, mas assim como a água vai gota a gota encharcando o solo, a transferência está se instalando o tempo inteiro em muitas das nossas relações. É uma tendência do ser humano. Dessa neurose, ninguém escapa. Logo, os professores, queiram ou não, poderão ser depositários do carinho de seus alunos ou da falta de carinho, claro, pois, como vimos, a transferência envolve uma gama de expressões afetivas que podem ir do amor ao terror. Quando os professores se tornam um espaço de investimento para os seus alunos, é importante que esses mestres tenham em mente que os afetos que seus estudantes investem neles são elementos que habitam o inconsciente desses estudantes. Logo, tudo o que esses professores ensinam não é recebido pela classe de forma inteiramente objetiva, e sim a partir desse lugar especial que os mestres ocupam no inconsciente de seus alunos. Isso quer dizer que o peso da palavra desses professores se reveste de uma autoridade que o inconsciente de seus estudantes lhe confere. Por isso, é importante que os professores saibam manejar a influência que têm sobre seus alunos para que eles também possam seguir suas próprias trajetórias intelectuais. Até Freud teve dificuldades em libertar seus pupilos. Dê uma olhada. Freud's most famous protégés, incluindo Jung, began to differ with him on key points. Freud, the father figure of the movement, would not tolerate this kind of rebellion. He demanded absolute loyalty. And if that wasn't forthcoming, well, then he cut his ties. Freud's relationship with Jung, whom he called his beloved son, became especially tense. Three times, Freud fainted in Jung's presence, responding to what he sensed was a murderous wish from Jung. The two broke bitterly in 1914 and never spoke again. To ward off future betrayals, Freud formed a secret committee of loyal adherents. They would fight for and protect Freud's core ideas. And they swore allegiance to Freud by wearing rings that he made from a Grecian gem. Então, saber a hora certa de se deixar eclipsar faz parte do bom manejo da transferência. Bom, há muito o que falar sobre a teoria freudiana, mas essa série vai ficando por aqui. No próximo vídeo, começaremos uma série sobre a psicologia da Gestalt. Até lá! Até lá!